Golfinhos foram encontrados mortos no litoral catarinense. Os animais ficaram encalhados em três praias da região e a autópsia indica contato humano. A Isabela Corrêa está de volta e ao vivo traz essas informações. Que tristeza, hein, Isa? Muito triste, Marta. E isso aconteceu, como você disse, nesses primeiros meses de 2024, ao todo já foram sete golfinhos. A maior parte, cinco deles, são adultos e os outros seriam filhotes. Cinco adultos machos e os filhotes, não foi possível identificar qual que era o gênero deles. Mas, de acordo com a autópsia feita pelo projeto de monitoramento de praias, que é feito pela Univille, a Universidade aqui de Joinville, mostrou que boa parte deles, sim, teve contato humano. O que explicaria, melhor dizendo, o motivo da morte, que seria principalmente poluição. Muitos desses golfinhos acabam morrendo aqui na costa catarinense, porque eles têm contato principalmente com a rede. Acabam caindo ali por engano e não conseguem se soltar e acabam morrendo. Muitos deles já estavam em um estado avançado de decomposição. Então, isso não permite que a autópsia consiga ter mais detalhes sobre questão de idade e também o motivo da morte. Aqueles que foram possíveis de identificar são os adultos que foram resgatados já de forma mais recente. Isso aconteceu aqui no litoral norte de Santa Catarina, nas cidades de Itapuá, São Francisco do Sul e também Balneário Barra do Sul. É um número bem alarmante para a realidade aqui da nossa região. São animais muito importantes para todo o ecossistema aqui, claro, nacional, melhor dizendo. E isso leva a primeira vermelha de alerta, principalmente com os barcos pesqueiros, para que se atentem ao local correto para fazer essa prática. Porque, como eu disse, muitos desses golfinhos acabam caindo de forma por engano nessas redes e, infelizmente, chegam a óbito. E quando são resgatados pelo monitoramento de praias, muitos deles já estão em estado tão grave que não tem muito a que se fazer. Então, esse número bem triste, né? Sete golfinhos que já foram encontrados mortos aqui no litoral norte da nossa Santa Catarina. Eu volto com vocês do estúdio.